Boa tarde, meus queridos! Bem-vindos a mais uma live de história aqui do Terra Negra. Eu sou Babi e estou aqui do lado do meu amigo Celso. Hoje vamos falar sobre um tema importantíssimo para a Enem, para vestibular e para a vida. Nosso tema de hoje é sobre a escravidão e os seus reflexos, os seus legados na sociedade brasileira nos tempos atuais. Mas para a gente poder começar a nossa conversa, primeiro eu vou chamar o nosso querido Celso para saudar vocês e para começar a discussão pensando, e aí, o que é a escravidão? Celso, me responde essa pergunta. Rumando meu cabelo aqui, né? Seguinte, para a gente falar sobre escravidão, na verdade, vale mencionar que é uma triste página da história brasileira que a gente preferia não ter. Na verdade, a escravidão rende problemas para a sociedade brasileira até hoje. A gente pode brincar que é uma sociedade que tem reflexos muito pesados disso. Não só o Brasil, mas todo o país que tem um sistema escravista como um todo na sua origem, certamente vai ter problemas sociais severos e uma sociedade marcada por paradoxos, desigualdades. E é exatamente sobre isso que nós vamos tocar nessa live de hoje. Desde então, gostaria de chamar a atenção para duas coisas. A primeira delas é que essa live é uma live complementar à live da semana passada, quando Geraldo e Verdim analisaram a sociedade colonial como um todo. E aí a gente decidiu fazer um recorte ainda mais profundo, porque a sociedade é algo maior que a escravidão. A escravidão faz parte da sociedade colonial. Então, a gente resolveu dar esse enfoque. Então, muitas das coisas que eles falaram por lá, nós vamos aprofundar aqui. E muitas das coisas que a gente não falar aqui vão estar complementadas lá. Então, aí você escolhe, de duas, uma, ou você deixa para assistir essa live depois, ou eu recomendaria que você assista até o final e depois você retome a live, se você não tiver visto, do Geraldo e do Verdim, para poder implantar essas questões. Segunda coisa é que essa nossa live foi programada para ser uma live transversal, né, Babi? Isso significa que a gente não vai ficar preso num capítulo. A gente vai falar sobre a escravidão, que foi um episódio vinculado à sociedade do Brasil colonial, em vários ambientes, em vários territórios do Brasil, que se estendeu pelo período imperial e quase chegou na República, né? A escravidão terminou um ano antes da República ser proclamada, em 1888. Então, foi uma instituição que, ao longo da história do Brasil como um todo, nos acompanhou. E a gente selecionou, Bárbara, vamos colocar aqui uma mençãozinha sobre o que seria a escravidão para a gente poder começar a conversar sobre esse tema de hoje. E, na verdade, eu vou dar o crédito a quem o merece, né? O meu professor na faculdade, acredito eu que foi professor. Foi seu professor também? Oi! O Douglas, que é um professor americano, norte-americano, estadunidense, que lecionou na UFMG. Possibilidade zero dele estar assistindo a gente, né? Mas se alguém conhece ele aí, marca ele aí. Nós estamos ficando velhos! Pois é. E o Douglas, que, numa aula em que ele lecionava para nós, eu tive a curiosidade de perguntar para ele o que, na concepção dele, seria a escravidão, já que foi um tema que o fez vir para o Brasil e lecionar no Brasil e viver no Brasil, né? E aí o Douglas teria dito para mim ali que seria uma forma limite de trabalho em que o trabalhador quase nunca tem a possibilidade de romper o seu contrato de trabalho. E, obviamente, também não tem o direito de dizer não ao trabalho. É o contrário meu e da Babi, que, certamente, somos trabalhadores em tese livres. Podemos escolher onde vamos trabalhar. Fazemos contratos que são propositais, são intencionais. Eu posso ou não vender o meu trabalho para uma empresa. No caso do escravo, a gente vai verificar que isso não. Mas só para diferenciar um pouquinho, a cereja do bolo da escravidão não passa pelo trabalho forçado, né? A cereja do bolo da escravidão passa principalmente pela ideia de que o trabalhador é uma propriedade do seu dono. Isso significa que o proprietário compra os escravos e esses escravos, a partir de então, eles passam a pertencer a ele próprio. Então, se eu fosse proprietário da Babi, certamente ela pertenceria a mim. Então, eu poderia vender, alugar, emprestar, deixar de herança. E, ao mesmo tempo, eu também teria propriedade sobre os filhos dela. Então, eu poderia, por exemplo, vender os filhos dela. E aí eu já vou queimar a minha primeira dica da aula, Babi, que é a dica do 12 Anos de Escravidão, um filme clássico, que, por mais que retrate a escravidão nos Estados Unidos da América, no período das 13 colônias, ele é um filme muito atual na temática escravista, muito pesado, muito sensível, e que também trata um tanto quanto desse processo aqui. Então, por isso, a escravidão seria um trabalho tão cruel, porque, no contexto final, é quase um capitalismo, o proto-capitalismo levado ao extremo. O senhor de engenho, pegando um dos exemplos, era dono da terra, das máquinas, da produção e dos trabalhadores. Algo que um mega empresário do século XXI, por exemplo, não teria oportunidade, em vias legais, de ter. Ou seja... Vias legais, né? Viver no século XVI, XVII, XVIII, dava condição de, de fato, ser dono de tudo. E eu acho, Babi, que a gente vai chegar lá na frente para falar do hoje, isso já explica muitas coisas da nossa sociedade, não é isso? Muitas coisas. Vou fazer uma ponderação. Essa ideia da coisificação, de transformar um sujeito em algo que pode ser comprado ou vendido, o Douglas também trabalha aí, trabalhou isso com a gente lá na UFMG, isso tem a ver com a ideia da escravidão moderna. Ou seja, ela está associada já a um contexto, né? Que seria essa ideia do proto-capitalismo que estava surgindo. Mas é mais pesado ainda quando a gente imagina que a escravidão, ele é muito anterior a esse próprio processo. Vocês já devem ter escutado em algum momento na vida de vocês o termo escravidão antiga. Bom, o termo escravidão antiga, ele é um termo um pouco abrangente demais, porque ele não especifica algumas questões particulares de algumas sociedades. Mas ele serve para nos orientar no princípio de que a origem da ideia da escravidão, ela vai estar intimamente ligada. Primeiro, a relação de posse. Nós estamos pensando na questão da terra. A importância que a terra vai exercer na vida das pessoas. Então, quem tem a posse da terra, ela vai acabar podendo subjulgar as pessoas que não têm essa posse dessa terra. E nós temos uma outra questão importante, que é no processo de centralização dos poderes nas mãos das pessoas. Isso vai acontecer na transição da pré-história para a história antiga. nas primeiras cidades da Mesopotâmia, na própria experiência do Egito Antigo, é a ideia de que existem homens que são vistos como deuses e o ser escravo, ele é aquele que obedece, portanto, a um deus. Existe uma legitimação religiosa. Nós temos um historiador atual que está aí super bombado, best-seller e tudo mais, que eu acho isso muito interessante, essa capacidade de trazer esse conteúdo científico de uma forma viável para as pessoas, que é o Yuval Harari. Ele é israelense, não é? Ele é israelense. E ele tem o livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, onde ele aborda, de forma transversal também, essa relação de um homem ter raposte sobre o outro. E olha que interessante esse trecho que eu selecionei para vocês. Vamos ler juntos. Muitas pessoas que viam a hierarquia dos homens livres e dos escravos como natural e correta, argumentaram que a escravidão não é uma invenção humana. Amurabi, lembrando que Amurabi foi o rei da Babilônia, onde nós teremos as primeiras leis escritas, o famoso código de Amurabi. Para o Amurabi, a ideia da escravidão era via como algo ordenado por Deus. Então, você exime o homem dessa responsabilidade e dá a um homem específico o poder de ter a posse sobre outras pessoas. Aí vamos pensar no Aristóteles. Olha que interessante. Aristóteles afirmou que os escravos tinham uma natureza escrava, enquanto os homens livres tinham uma natureza livre. Seu status na sociedade não passava de um reflexo de sua natureza inata. Ou seja, para o Aristóteles existem pessoas diferentes. Então, quando a gente pensa na escravidão, nós temos que pensar sempre que independente do contexto histórico, seja no que nós chamamos de escravidão antiga ou no que nós vamos chamar de escravidão moderna, que é a experiência, por exemplo, no Brasil, nós temos um elo comum, que é a ideia de que nós estamos discutindo a visão da sociedade partindo do pressuposto de que os homens são desiguais. E o escravo, portanto, ele tem, de acordo com Aristóteles, imagina só, a ideia de que o escravo ele tem uma natureza escrava. Então, nós estamos tratando de pessoas diferentes. Eu trouxe uma imagem que está, foi um registro que está dentro de uma pirâmide do Egito, onde nós temos diversos trabalhadores e é importante destacar que, tanto na primeira, lá em cima, na imagem, embaixo, nós temos trabalhadores na agricultura, na pecuária, produzindo cestos e nós temos pessoas vigiando o trabalho das outras. Então, olha para você ver a ideia da escravidão sendo impressa lá nas paredes das pirâmides, mostrando que existia essa hierarquia em relação ao trabalho. Ou seja, na antiguidade, nós temos a justificativa religiosa, a justificativa são cada um, cada sociedade vai apreciar uma justificativa diferente, mas eu também tenho que destacar algo que acontecia, por exemplo, no Império Romano, e vai começar antes mesmo do Império, no período da República, que é a relação entre a conquista de território e a escravização das pessoas que estão nos territórios conquistados. ou seja, é uma forma de imposição a partir do território. E acho que agora a gente já tem tudo para conseguir continuar dentro do Senado da escravidão moderna. Certo, Celso? E o legal seria também passar por duas diferenciações, já que você falou da escravidão antiga, então, termo amplo. Então, vamos pensar, Grécia, Roma, ou extrapolando como a Babi fez lá nos egípcios. Em geral, a escravidão era um elemento que perpassava por vários serviços na sociedade. Voltando, por exemplo, em Grécia, em Roma, tinha arquitetos, engenheiros, até professores, porque, em geral, a gente tem a noção da escravidão como uma noção pejorativa, de um serviço doméstico mais pesado, de um serviço com lavoura mais pesado, mas que foi muito comum a escravidão moderna, e não entenda moderna como algo contemporâneo. Na verdade, moderna é porque nós, historiadores, temos um paradoxo, uma contradição. A Idade Moderna não é mais moderna. A Idade Moderna vai ali dos séculos XV, quando termina a média, até a XVIII. Então, quando a gente fala escravidão moderna, entenda-se a escravidão principalmente das Américas, que foi, de fato, uma escravidão muito racial. Então, nós temos cor para os escravos. Os escravos são na parte centro-sul da África, então, eles têm a pele preta. E, certamente, a gente também observa que é uma escravidão que reserva para esses cativos, para esses escravos, esses trabalhadores, uma questão e uma proporção de um trabalho, de fato, mais pesado e que ninguém queria fazer. Não é isso, Fabi? Exato. Vou fazer só uma ponderação também para a gente partir para frente, porque, em cima disso que você falou, eu lembrei de uma conversa que eu tive com uma professora amiga minha, também, de história, e a gente estava falando, a nossa discussão era por que muitas vezes a gente explica e explica e os alunos encontram tanta dificuldade em separar essas naturezas dessas experiências escravistas e perceber, por exemplo, de que existiam escravos lá na antiguidade que ocupavam lugares de trabalho que hoje são considerados especializados, vamos dizer assim. E, depois de ler muita coisa e perceber a escravidão, o reflexo da escravidão brasileira, e Gessé de Souza me ajudou muito, nós vamos falar dele mais à frente, isso tem a ver com o legado que nós temos da escravidão, aonde a gente separa a noção de trabalho e aí a gente cria subcategorias de trabalho e aí a gente remete ela ao passar da escravidão imediatamente. Então, é como se, para nós brasileiros, ficasse mais difícil do que para a maioria entender que o escravo, ele trabalhava com vários outros setores da sociedade, várias outras realidades, dependendo dos seus contextos históricos. Por quê? Porque isso acabou ficando enraigado, naturalizado na sociedade brasileira. Perfeito! Inclusive, para a gente falar um bocadinho disso, então, e para a gente ir trazendo a discussão para o Brasil, nada mais natural, num primeiro momento, se é que se queria utilizar escravos, do que testar os índios, os nativos, como escravos. Quando eu falo nada mais natural, não me entenda por mal. É porque, se de fato a escravidão era um elemento que seria reproduzido no Brasil, então, era mais natural que, num primeiro momento, os europeus tentassem as pessoas que já existiam. Há os milhões aqui, que eram os povos nativos, os indígenas. Pouca gente fala, Babi, pouca gente lembra, mas os primeiros escravos da história do Brasil foram os indígenas. Muito embora a igreja tentasse cercar, muito embora Portugal tentasse fazer algum tipo de legislação, vai ter legislação anti-escravista para os índios do século XVII, no século XVIII, os índios, sim, foram escravizados, principalmente no primeiro século de colonização, que era o século XVI. Num primeiro momento, é uma escravidão ligada aos índios ditos rebeldes, uma forma de guerra justa, guerra santa, a ideia de escravizar o índio que não queria a catequese. Mas, na prática, o que vai se ver é a escravização geral desses índios. A gente não vai ficar entrando muito nesses poréns, mas, em geral, eram os índios que eram pegos pelos bandeirantes no interior do mato, do território, das matas, do sertão nordestino, de onde quer que seja. Eles eram amarrados, arrastados, eram, entre todas as aspas, domesticados, então, se civilizava o índio à moda europeia, então, se ensinava alguma coisa parecida com uma língua de contato que se falava no litoral, se ensinava modos de obediência, e, na hora que o índio estava pronto, ele era vendido para esse senhor de engenho ou quaisquer outras atividades. E o mais legal, Babi, é pensar que, na verdade, essa escravidão, ela pouco foi registrada em telas, por exemplo, quanto essa que está aqui demonstrada. Aqui nem se percebe, por exemplo, a escravização de uma maneira direta, mas a gente, poucas vezes, lembra exatamente dessa questão vinculada à escravidão indígena, por um motivo muito simples. O Brasil só foi pintado em cores a partir da segunda metade do século XVII, primeiro pelos holandeses e, depois, já no século XVIII, também por portugueses e, mais tarde, até franceses com a vinda da família real. Então, os primeiros anos de colonização portuguesa no Brasil, no século XVI, não foram pintados e, consequentemente, então, os índios não vão ser colocados sob essa ponta da escravização. Quer falar sobre alguma coisa da escravidão indígena, Babi? Duas coisas rápidas. A primeira delas, que é essa questão dos registros, ela é muito interessante na consolidação da imagem negativa que, infelizmente, ainda hoje, perdura em alguns setores da sociedade, que ela está muito associada também à ideia de que a escravidão indígena, ela não aconteceu porque ela, de alguma forma, estava intimamente ligada ao processo de civilização desse índio. Então, ela se confunde com o processo de civilização desse índio. Como se civilizar esse índio, esse português, ao fazer isso, isso desce ao português alguma espécie de direito de explorá-lo. Existe também uma relação aí que ela é muito triste. E a segunda questão sobre essa questão dos registros é o peso que nós temos de alguns registros como de Hanstaden, que é o peso sobre os índios brasileiros e como que isso também ajudou a sacramentar uma visão e uma reprodução desses índios longe da visão do trabalho e mais próximo da discussão sobre barbárie e civilização. Babi, falar em Hanstaden, essa aqui que está aqui embaixo, a própria dita Bárbara Tostes gravou um vídeo falando sobre Hanstaden e a sua passagem no Brasil. É um vídeo que está aí no canal do Terra Negra. Vamos deixar aqui na descrição para vocês. É verdade, a gente deixa na descrição para vocês darem uma assistida curtinho. A gente gravou lá perto da casa da Babi. Onde você mora mesmo, Babi? Eu moro em Caraguatatuba. Gravamos perto de Caraguatatuba. E a gente deu uma passeada por aí falando sobre a passagem de portugueses e alemães, nesse caso, nesse litoral. E é legal também, Babi, só separar, para a gente não banalizar o termo escravização. O que os jesuítas fizeram com os índios no Brasil não foi escravização. Não, eu estou falando de outra coisa. Exatamente, jesuítas... Os jesuítas assentaram índios em aldeamentos, em missões jesuíticas e cobraram, de certa forma, que o índio trabalhasse. Afinal de contas, o trabalho anobrece o homem. Mas o jesuítas, por exemplo, não comercializava em índios. O jesuítas, ele meio que organizava a forma de vida social indígena nos moldes ocidentais cristãos. Quem escravizava o índio mesmo era o bandeirante que ia buscá-lo e vendê-lo para os agentes econômicos brasileiros. Não é isso? E se você quiser assistir uma live, quiser que a gente discuta, por exemplo, as visões sobre os bandeirantes na história do Brasil, que estão relacionadas exatamente a esse processo, deixe o seu comentário aqui que a gente está anotando tudo o que vocês querem ver. Quem sabe, hein? Sobre o processo de transição, então, da escravidão indígena para a escravidão africana, vale a pena citar algumas coisas muito rápidas. Aqui não é o foco central da aula. Vamos lá. Primeiro que os indígenas morreram, em grande parte, com o contato com os portugueses. Como não havia tido o contato entre América e Europa antes da expansão marítima, os americanos foram alvos de doenças europeias. Tá, tudo bem, os europeus também, mas aqui digo, doenças contagiosas. E, obviamente, os índios do litoral foram morrendo primeiro do que os do interior. E quanto mais se passam anos do século XVI, mil quinhentos e alguma coisa, mais vai ficar difícil achar índio no litoral. Então, cada vez mais eles estão no interior e difíceis de acesso. Segunda questão, o africano já havia sido colocado em forma de trabalho, até escravo, mesmo antes da chegada do europeu ao Brasil, no processo da expansão marítima, ali nos Açores, na Ilha da Madeira, em Cabo Verde, na costa africana, os portugueses já haviam testado com sucesso os africanos nas lavouras. E terceiro ponto, que é onde a gente queria chegar e talvez seja o ponto mais pesado da aula, né, Babi? é o ponto em que a gente vai falar dos lucros do tráfico negreiro. Certamente, esse era um tráfico ultralucrativo para vários agentes e, certamente, apesar de desumano, era um tráfico que acabava gerando oportunidades financeiras aos olhos até mesmo da coroa. Basta lembrar, Babi, que, de uma forma rápida ao se pensar, lucravam pelo menos três pontos nesse processo. Primeiro, alguém aqui na costa da África, africanos mesmo, donos de reinos ou de entrepostos que buscavam africanos dentro do continente para deixá-los amarrados aqui nas feitorias ou nas próprias fortalezas para que eles pudessem ser vendidos. Então, quem aprisiona africanos na África certamente já ganha dinheiro com isso. Só um parênteses aqui e eu sei que vai ficar, digamos, que muito aberto, mas quando eu falo que africanos escravizam africanos, é só deixar claro que eles não tinham concepção de que eles pertencem ao mesmo continente, tá? Na verdade, eu penso em povos que se viam enquanto diferentes. Então, os povos do reino de Angola viam os povos congoleses com desdém, como o outro. Não, ah, somos africanos, devemos nos unir. Aí, então, lucrava esse agente do litoral que vendia para um traficante de escravos que fazia a ponte. Em geral, um traficante que podia ser europeu ou mesmo brasileiro. ele levava, por exemplo, tabaco, rum, cachaça, deixava esses produtos na África, inclusive, levando a um alcoolismo, um problema endêmico no continente africano e voltando para a América para vendê-los mais caro. E, certamente, aqueles que estavam na América iam organizar leilões de escravos cujos quais já falamos aqui há pouco e que iam vendê-los mais caro. Então, imagina que todo mundo está ganhando nesse processo e até a coroa que também taxava. cada escravo que entrava oficialmente no Brasil. Consequentemente, se fez um negrosso ultra-lucrativo, muito embora, repito, desumano. E desumano em várias concepções, Babi. Depois que eu terminar aqui, você pode, inclusive, mencionar suas percepções. Mas, por exemplo, eu li recentemente que vários povos da África subsaariana, chamado assim, tinham crenças religiosas que diziam, por exemplo, que eles alcançariam a vida eterna após a morte, mas desde que morressem no lugar onde nasceram, viveram e cresceram. Isso significa que assim seria o caminho para a passagem à vida eterna. Mas se eles morressem em um lugar que não era o lugar onde eles haviam nascido, vivido e crescido, eles ficariam vagando pelo planeta até encontrarem de fato esse lugar. Na hora que você arrasta uma pessoa à força do lugar onde ela vive, passando para o oceano, para um outro continente que ela nunca pensou ver na vida, você está mexendo com crenças. E mais do que isso, é uma coisa que também dá outra live. A gente não vai ficar entrando muito nessa nas heranças africanas, porque a temática da aula de hoje é escravitão. Falar sobre povos africanos é muito importante inclusive separar as duas aulas, porque aí as heranças africanas devem ser separadas para a gente falar de vida, de coisa alegre, de contribuições. E não necessariamente de uma forma de trabalho como essa. Essas pessoas, quando arrastadas da África para a América, pelo oceano, não tinham condição de pegar, por exemplo, uma foto, até porque nem existia foto. Ou não tinham condição de pegar, por exemplo, um iPod com as músicas que você mais gostava, até porque também não tinha. Ou simplesmente uma certidão de nascimento, então viam sem documentos. Isso significa que são pessoas que guardavam aquilo que tinham na sua infância simplesmente na memória. E todo mundo que está assistindo nessa live sabe que a memória trai. Então quanto mais tempo se passa, mais eu esqueço de onde eu vim. E é por isso que esses escravos aqui no Brasil vão criar uma cultura completamente diferente das que eles tinham lá atrás. Por mais que sejam raízes, né, Babi? no final das contas, são raízes que, que na verdade são cópias que não são iguais ao que eles faziam no continente africano como um todo. E só um detalhe, gente, é importante agora vocês compreenderem que o uso do termo, seja na redação ou mesmo na história, na geografia do termo afrodescendente, ele é muito importante sobre a perspectiva sociocultural, exatamente pelo que o Celso falou. Porque nós precisamos fazer essa diferenciação para nos compreendermos enquanto povo, né? É, e nos Estados Unidos, só para a gente ter uma noção, eles usam muito o termo afro-americano, né? Até porque, na verdade, voltando ao começo da nossa live, se, voltando ao exemplo, a Babi fosse uma escrava saída de Luanda, então ela é uma negra de Luanda no reino de Angola e trazida para Salvador, a Babi, a partir de então, ela seria tratada definitivamente como uma africana recém-chegada. Mas se a Babi tivesse um filho no Brasil, esse filho da escrava Babi também seria um escravo, muito embora não africano. Aí é que a gente vai misturando as coisas, ele seria um afro-brasileiro e aí ele daria também descendência a escravos que não necessariamente vieram em pessoa da África, mas tem um ancestral africano. E aí é o que complica mais ainda, né, Babi? E o mais complicado é que tudo isso tem cor, né? E aí é a parte mais pesada da aula. Exato. Inclusive, a gente já pode passar para a próxima imagem, porque acho que ela complementa muito bem o que nós estamos falando. Nós estamos diante de uma imagem que ela mostra a chegada desses africanos no Brasil. Eles chegavam no litoral, eram levados para mercados. Nesses mercados, né, olha que coisa triste, eles eram preparados para serem vendidos. Então, muitos chegavam abatidos, então eles se recuperavam ali. E nessa cena, a gente ainda tem alguns indicativos da conexão entre esses homens. Então, por exemplo, famílias reunidas, você vê que eles têm ali algum tipo já de, não pode se dizer talvez uma intimidade, mas que eles se reconhecem, que eles estão ali dialogando uns com os outros, mesmo que seja com o olhar. E isso acabava muitas vezes nesse momento. Por quê? Depois de serem vendidos, existia uma lógica de tentar separar o máximo possível os grupos para evitar motins, para evitar que eles criassem quase que grupos, gangues internas dentro, né, do conjunto de escravos desses senhores. Então, ele passava primeiro pela violência de ser retirado do seu lugar de origem, trazido para um lugar que ele não sabe direito aonde é, o que ele está fazendo ali. E aí, a hora que ele chega, que ele dá o primeiro respiro, ele descobre que ali é que está começando efetivamente o rompimento completo com tudo aquilo que ele tinha como referência de vida. E isso talvez seja um dos danos simbólicos mais pesados da escravidão no Brasil. E depois da menção ao 12 anos de escravidão, quem viu, na verdade, sabe o tanto que o filme é pesado, vai lembrar que uma das primeiras cenas do filme é de um leilão de escravo, onde uma mãe é separada e pede clemência que ela não seja separada do seu filho. E é uma cena muito forte, não sei pra você, Babi, mas pra mim falar de escravidão é um suplício. Todo ano, quando eu vou falar sobre isso, é pesado, né? Eu não sei se eu acredito em alguma coisa de essência, de energia, mas eu acredito que seja um dos temas mais pesados se trabalhar. E um cara que vai cantar isso muito bem no Brasil, muito embora seja um episódio triste, é o Jorge Benjor. estava até assistindo esses dias uma live do Gil, agora está na modinha das lives, nós que o digamos, e o Gil falou que a primeira vez que ele escutou o Jorge Benjor, ele falou que ele não precisava compor nada de novo mais na vida, porque na verdade o Jorge Benjor já cantou tudo que ele tinha para cantar. E tem dois discos em que o Benjor vai trazer isso muito bem, que é o Tábua de Esmeralda e o África Brasil. África Brasil. E ele vai cantar sobre tudo isso, da ideia de princesas trazidas para o Brasil e vendidas como escravas, porque todo mundo que está aqui nesse leilão de escravos tinha definitivamente uma história pretérita. Na África, às vezes, eram príncipes, princesas, mas eram trazidos como mercadorias como quaisquer um. E como a Babi mostrou aqui, ela pode comentar sobre a imagem se ela quiser também, em geral, fazia-se um trabalho, primeiro, de limpeza dos corpos, muitos chegavam feridos, então, em geral, eles passavam óleo de baleia na pele dos escravos para poder torná-la mais brilhante, para poder fechar as escaras feridas, também conferindo os dentes para verificar se o escorbuto havia afetado, já que o sangramento das gengivas é um sinal clássico. E, Babi, já que a gente vai falar sobre isso mais tarde, voltando à hipocrisia ou já abrindo a hipocrisia brasileira, os principais leilões de escravos, em geral, eles não ficavam nas grandes cidades. Em geral, eles ficavam a alguns quilômetros das grandes cidades. Duas foram as maiores zonas portuárias escravistas no Brasil. Foi Salvador, que é apelidado de Roma Negra, dado tanto de escravos que entrou por ali, e a população negra que se desenvolve naquela cidade, e o Rio de Janeiro. E é interessante perceber que a hipocrisia era grande, por quê? Porque no centro da cidade, não, não vamos reproduzir essa cena de horror como um leilão de escravo. Mas vai ficar ali uns oito, dez quilômetros, nem tão perto que as senhorinhas não possam ver e nem tão longe que a gente não possa ir comprar. Então, definitivamente, estava numa zona de conforto para os compradores, que é o seguinte, quem quiser, vá e compre. Já inaugurando um pouco da hipocrisia da classe média branca brasileira. Putz, fui polêmico agora. Ai, me deu vontade de falar tanta coisa, eu vou me segurar porque minha hora vai chegar. Se segura, se segura. Você quer falar sobre essa imagem ou posso passar, Babi? Pode passar. Enquanto você vai passando, só fechar uma coisa que você falou muito interessante, só porque eu lembrei, gente, o África Brasil do Jorge Bajó, só voltando, que eu sou uma apreciadora, quem tiver oportunidade, bota na playlist lá do Spotify, porque ele tem duas coisas que são interessantes para a gente pensar sobre esse ponto de vista. Primeiro que ele recupera a tradição oral, da oralidade. Então, ele vai contar a história de príncipes, ele vai contar histórias, mas a estrutura das músicas, ela está sempre muito ligada à ideia de contar uma história tradicional da oralidade, certo? Nós vamos deixar na descrição também, pronto, aí hoje nós temos a máquina de indicação. É, isso. E a segunda que a gente falou de cultura afrodescendente, e ele também vem reiterar essa ideia da cultura afrodescendente, porque ele usou elementos africanos nas músicas, mas ele trouxe também elementos novos que estavam ligados a essa ideia, né, década de 60, início da década de 70, dessa reflexão sobre a natureza dessa brasilidade. E aí vai, se quiser também ver mais história da música, estamos aí, deixa no comentário. Nossa, e uma conexão total bruta em Brasil, né, querendo ou não, ele está lá nos Estados Unidos bebendo as fontes americanas, o Tim Maia também, parei, pronto, parei. Se vocês quiserem, deixa aí, gente, nós estamos doidos para vocês pedirem esses temas. Música negra, música negra, legal, gostei. Muito embora a gente não possa reproduzir música aqui, senão o YouTube derruba, né, tem direitos autorais, essas coisas todas, mas dá para a gente brincar, dá para a gente brincar. A gente tinha pensado se separaria ou não, se falaria ou não, e ficamos aqui já nessa questão de falar sobre isso rapidamente. Assim como falamos, então esses escravos que chegavam no Brasil tinham diferentes origens e, consequentemente, as mulheres, por exemplo, usavam artifícios para se diferenciar, né? Então, já que o tom da pele ele era próximo em virtude da vinda de um mesmo ponto, em geral, elas se discriminavam por penteados, algumas mais ricas, a gente vai citar como e por quê? Por joias ou mesmo por marcas faciais. No caso dos homens, tem uma situação engraçada, Babi, não sei se eu posso chamar de engraçado, mas muito contemporânea, que esses homens, eles faziam de tudo para se diferenciar, seja no clã ao qual pertenciam no Brasil ou sejam mesmo as suas origens africanas. Em geral, eles chegavam a se automutilar, já que eles recebiam uma tatuagem com ferro quente, uma marca do senhor, mais uma não ia fazer tanta diferença. Eles faziam marcas faciais ou mesmo alguns penteados bem exóticos para poder marcar a sua identidade. Eu que gosto muito de futebol e penso, jogo sempre para o lado, basta assistir uma edição da temporada da Liga Africana de Nações como se fosse as eliminatórias aqui da América do Sul para a gente perceber como isso é muito forte até hoje. Como a gente vai perceber cabelos exóticos, penteados exóticos, no sentido de diferenciar do outro, marcar de onde eu vim, só para a gente também não falar assim, ah, então a escravidão africana, ah, então a escravidão negra, para pensar que é um bloco homogêneo. Na verdade, eu tenho diante dos nossos olhos um profundo universo a ser explorado, não é isso, Babi? Exatamente. Não só um profundo universo a ser explorado, como pessoas de diferentes regiões chegando no Brasil também para ocupar diferentes funções, certo? Perfeito. E aí a gente vai entrar, por exemplo, já nas primeiras funções ocupadas pelos escravos africanos e afro-brasileiros por aqui. a primeira delas ou a talvez mais visível delas tenha sido na agricultura de plantation, principalmente no cultivo da cana e como vocês puderam ver na live com o Geraldo e com o Verdim, quem chegou agora voltando, essa é uma live complementar à deles, a sociedade açucareira então ela vai ela vai incorporar esse africano escravizado. Na verdade, primeiro índio escravizado para depois trabalhar com esse africano escravizado. E aqui vale então até a menção de que, na verdade, essa escravização não passava, né, Babi, só pelo trabalho sujo da ideia do plantio e da colheita da cana, mas por todas as etapas da produção açucareira. E quando falamos em todas as etapas, isso envolvia, por exemplo, a moagem da cana, isso envolvia a fervura da garapa, isso envolvia a transformação da garapa em melaço, em cachaça e, propriamente, dito até mesmo no açúcar mascavo. E, dito isso, Babi, vem aí uma informação que ela é novidade para alguns. Existiam, entre os escravos, alguns no engenho que eles eram especiais. Tratemos como especiais. Vamos lá. Em primeiro lugar, o mestre do açúcar. É isso mesmo que você está pensando. Na verdade, era um escravo africano ou afro-brasileiro, ou seja, que ele tinha a pele escura como os demais, que ele era uma propriedade como os demais, mas que ele era uma peça raríssima para o senhor. Porque o mestre do açúcar é que sabia o ponto exato de parar de mexer lá a garapa em fervura para dar o ponto do açúcar. Se ele errasse, a produção do açúcar estava toda ferrada. Olha que bizarro o que eu estou dizendo. Mão de obra especializada escrava afro-brasileira. E isso, na verdade, a gente não vê tanto porque a gente sempre coloca eles no mesmo bololô. E aí você imagina que esse cara, se ele quisesse sabotar o senhor, ele podia ferrar com uma produção inteira. Óbvio que ele era sujeito a diversos tipos de punição. Vale citar ainda, Babi, outros escravos especiais, como os escravos da casa grande. Então vocês viram até uma análise de quadro com o Verdinho e com o Geraldo, em que se fala muito da casa grande, da sinhá, do senhor, dos filhos e dos escravos de confiança desses senhores. E tem que ser de confiança porque são eles que fazem a comida e servem os senhores. Os envenenamentos poderiam acontecer e aconteciam. Então são escravos da mais autoestima. Por que não dizer, Babi, das amas de leite? As sinhás consideravam que o exercício da amamentação era um exercício pesado. E de fato, eu nunca experimentarei, mas de fato deve ser um exercício pesado e inclusive muito mecânico, machuca. E por isso eles deixavam, elas deixavam que as amas de leite fizessem esse serviço. Quer falar, Babi? Sobre isso é porque é uma coisa triste, mas a ideia é essa, a gente entender como que essas pessoas naturalizaram e enxergaram isso como algo possível. O leite da mulher branca era visto como um leite mais fraco, incapaz de nutrir a criança satisfatoriamente, ao contrário das mulheres negras, pois elas eram vistas como animais de certa medida. Então, existia uma visão meio animalesca de que o leite da mulher negra seria melhor porque ela teria ali algo a ofertar como o leite da vaca que é usado por humanos. Isso é uma coisa muito triste porque aí você cria um paradoxo muito interessante, porque aí essa ama de leite ela entra para dentro de casa, ela é a pessoa de confiança. Muitas vezes a senhora lá, a dona daquela fazenda inteira lá, ela tinha uma relação de proximidade, né? Então assim, a criança tinha uma relação de proximidade, mas existia uma visão animalesca dessa situação. Isso daí mostra pra gente é profundo, né? Posso julgar uma polêmica e sair correndo ou não? Pode, quero. Levando em consideração que a amamentação gera vínculo afetivo, e aí a gente está trabalhando com algo agora assim animalesco, específico, somos bichos. O Harari fala bastante sobre isso, mas a gente tenta o tempo inteiro se diferenciar da nossa condição de bichos original, então certamente cria-se laços afetivos entre o senhorzinho branquinho que cresce e que é amamentado por uma ama de leite que ela é como se fosse a empregada doméstica da casa. Falar empregada doméstica, né? Em geral, existem empregadas domésticas de estima de famílias que às vezes criam os filhos da senhora que trabalha o dia inteiro ou às vezes nem trabalha, mas que tem uma babá por conta e que também criam laços afetivos. E a gente escuta sempre aquela frase, né? Ela é da família. Da família. Ela até viaja com a gente pra praia, mas na hora que ela vai pra praia ela vai trabalhar cuidando dos meninos. Mas enfim, não entremos tanto em polêmicas. Mas vamos entrar só uma coisa, tem duas polêmicas, essa da empregada doméstica é importante. Ela é muito pesada, porque é a mesma ideia da ama de leite, ela é da família, mas ela nunca será igual a alguém da família. ela sempre vai servir alguém da família. E a outra questão ainda ligada a isso que é muito pesada que é a questão da divisão do espaço doméstico nas cidades, né? E pensar pensar que essa ama de leite às vezes ela deixa de amamentar os filhos dela e cuidar dos filhos dela pra cuidar dos filhos da senhora. Sim. E ela não tem essa opção. Aí nós chegamos num filme brasileiro recente que qual é, Babi? Peraí, que agora você me pegou quando eu tava no raciocínio? E horas ela volta. Já assistiu o Corrente do Café? E horas ela volta. Já, exato. É uma versão contemporânea de escravidão. E assim, vários alunos utilizam como repertório nas redações. Para quem não viu, pelo amor de Deus, aproveite a quarentena para poder dar uma assistida. Porque ele é um filme que toca nisso. Inclusive, Babi, já adiantando que você vai fazer lá na frente, na verdade, vários países europeus se chocaram ao verem um filme por considerar... Exatamente. Como assim? Por que que isso existe? O que para nós... É normal? Quem mais você queria soltar de bomba? Não, então, é só pensar o seguinte. Quartinho de empregada. É um luxo da classe média alta brasileira. Você vai encontrar isso nas plantas dos principais prédios aí da Zona Sul. E ele é criado para ficar no fundo, escondido. E ele não é para habitar uma pessoa. Ele é quase que para esconder aquela pessoa quando ela não está em serviço. Ou então a porta, a porta de serviço, a entrada de serviço dos apartamentos. Então, tem a entrada pela porta da sala e tem a entrada pela porta da cozinha. E olha que aí já é uma versão moderninha que dá liberdade da empregada de entrar e sair a hora que quiser, né? Eu lembro, lembro, Abir, da minha família trazer, por exemplo, uma moça para cuidar de mim vinda do interior. Então, aí a situação pesava mais ainda porque ela passava na minha casa de domingo a domingo. Se trazemos empregadas para trabalhar em casa, coisa que era muito visível antes dessa legislação trabalhista extensiva, às domésticas, o que muitos achavam absurdo, inclusive. Empregadas domésticas saíam da periferia, iam para a casa das patroas, dos patrões, durante a semana, segunda a sexta, e só iam ver a sua própria família nos finais de semana. Mas, enfim, voltemos ao passado, Babi, que o passado, eu costumo falar, que ele é sempre menos polêmico. E aí, seguindo um pouquinho na nossa, vamos colocar aqui, história do Brasil, a escravidão não esteve só presente no meio rural, na agricultura de plantation, mas também nos ambientes urbanos. Quando eu falo nos ambientes urbanos, eu penso, por exemplo, nas cidades, sejam elas litorâneas, fortuitas, como Rio de Janeiro, Salvador, e aqui parece se tratar de uma cidade portuária, ou nas cidades mineradoras, desenvolvidas ao longo do sistema colonial, em que os escravos, de fato, trabalhavam com agricultura, muito embora a cidade não ofereça tantos serviços nesse sentido, mas foi muito comum também que os escravos trabalhassem com comércio, ou se não, com comércio com serviços. Aqui vemos escravos barbeiros. Alguém pode me perguntar, professor, você está julgando que eles são escravos só pela cor da pele? Não, e se está descalço? E se está descalço? Uma importante menção a descobrir se estamos tratando de um escravo ou não na história do Brasil no sentido imagético. Nesse caso, eles cortam os cabelos e cortam o cabelo e aparam a barba de dois outros escravos. E certamente, Babi, eles cobram por esse serviço. Só como são escravos, eles cobram por esse serviço e o lucro desse serviço não é deles. O lucro é do Senhor a que eles pertencem. E para que eles trabalhem direitinho, o Senhor permite com que eles fiquem com parte do ganho. Daí é nascer uma escravidão que a gente chama hoje de escravidão ao ganho ou escravidão de ganho, típica das cidades, em que escravos, repito, executavam serviços urbanos como serviço de barbeiro e cobravam por esses serviços, ficando com parte desses ganhos para si. Quer falar sobre essa escravidão, Babi? Sobre esse tipo de escravidão, só uma coisa que essa imagem ajuda a gente a entender é que ela foi fundamental também para a naturalização do lugar do negro na sociedade brasileira inferior nas cidades, porque como eles deixavam de estar isolados lá nos engenhos do ambiente rural, eles adentram a vida cotidiana da cidade e eles mudam esse cenário trazendo uma certa naturalidade para a coisa. Então, de repente, essa cena era uma cena comum onde todos sabiam ali que tratavam-se de escravos e isso não é um questionamento. Lembra lá do mercado de escravos longe da senhorinha? Em alguns lugares essa escravidão teve um reflexo diferente, não menos preconceituoso, não menos de separação entre as pessoas, mas com uma dinâmica própria. Qual cachorro que é latino agora, Babi? Agora, Janaína Pascoal está revoltada, está achando que tem que ficar todo mundo em casa de quarentena, ela deu um recado. Nossa, que isso, hein? Então, ela apareceu de novo na cena brasileira. Para quem não sabe, é porque eu tenho a Matilha Brasília, gente, vocês vão escutar os látidos e eu vou contando um pouco para vocês dos meus cachorros. Sobre a escravidão ao ganho, ela foi muito comum na figura das negras de tabuleiro, eram essas escravas ao ganho, mas vamos colocar aqui visíveis assim, tá? Em geral, eram mulheres, também extensível a homens, que saíam pelas ruas vendendo seus produtos. Haja visto que não havia imóveis, né? em grande quantidade para abrigar o comércio. E, consequentemente, essas mulheres vendiam seus produtos secos e molhados. Grãos secos, farinha seca e produtos molhados, ou seja, produtos friscos. Em geral, eram escravos, nesse caso, uma escrava, e até mesmo libertos, forros, alforreados, porque alguns desses comerciantes chegavam, por exemplo, a ganhar dinheiro e poder comprar, quem sabe, sua alforria. era raro, mas eventualmente acontecia. E perceba, então, que aqui nós temos uma mulher negra, alforreada, liberta, como quiserem pensar, ela está calçada, que está diante de outros escravos que vendem seus produtos. Inclusive, aqui, Babi, uma questão triste, mas importante ser dita, que algumas dessas escravas algães, as negras de tabuleiro, na verdade, elas disfarçavam uma segunda função, a prostituição, porque a prostituição era proibida, e é engraçado falar isso, porque tem gente que acha que o escravo é sujeito a qualquer tipo de coisa. As leis portuguesas proibiam que os senhores escravizassem as suas mulheres no sentido de prostituição, de obrigar que elas se vendessem como prostitutas. E aí, talvez por isso, alguns senhores meio que davam a essas negras de tabuleiro uma função de venda na rua como função secundária para elas saírem da visão das leis, porque, em geral, as cidades tinham muito mais homens do que mulheres e o sexo comercializado ele rendia muito dinheiro. E algumas dessas mulheres que eram as negras de tabuleiro acabavam escondendo a prostituição por trás disso, não é isso? Exato, e vale lembrar que um tema muito interessante da atualidade do movimento feminista é analisar exatamente a particularidade da mulher negra brasileira que carrega consigo um legado negativo dessa escravidão, onde nós temos algumas caracterizações caracterizações como a ideia da mulata como sendo símbolo da mulher brasileira e, inclusive, estou deixando aqui para vocês na descrição um link do vídeo da Lilia Schwaski muito legal um canal que ela está aqui agora no YouTube bacana vídeos curtos mas com muito conteúdo onde ela vai falar alguns termos que têm origens racistas e que a gente usa no nosso cotidiano como é o caso de mulata então você imagina a mulata é a mulher negra brasileira que ela é símbolo do quê? daquela coisa do objeto sexual mesmo da gostosa da que serve ao homem então essa é uma discussão recente muito interessante que não dá para dissociá-la do que aconteceu lá atrás em relação a essas mulheres que trabalhavam nas ruas como negras de tabuleiro mas que na prática serviam aos seus senhores com o trabalho da prostituição o triste é pensar né, Babi que a escravidão sobreviveu a ponto de ver a fotografia ou vice-versa a fotografia nasceu a tempo de ver a escravidão e aí ainda deu-se tempo de fotografar no século XIX a ação de escravas ao ganho negras de tabuleiro numa cena muito forte em que você vê por exemplo uma mulher que não tendo com quem deixar a sua criança ela vai carregá-la para a rua enquanto ela vende produtos ela amarra a sua criança nas suas costas a mesma coisa aqui então nesse caso é a vida imitando a arte ou a arte imitando a vida não sei mas é uma cena muito forte inclusive alguns dizem que na África principalmente em lugares como a África do Sul é possível ver isso até hoje uma outra coisa da escravidão urbana perceba que a escravaria quando levada à rua ela era bem vestida para mostrar o poderio de uma família que ela é tão rica que ela tem a forma e o poder de vestir bem até mesmo os escravos percebamos aí nesse caso então os escravos vestidos com cartola com terno com gravata fraca carregando uma senhora que diga de passagem ela pela cor aqui que a foto denota ela não parece ser branquinha pelo seu cabelo na verdade ela já parece ser um fruto da mestiçagem brasileira mas de fato negros libertos ou vamos colocar que mestiços livres chegaram a ter escravos negros nas suas casas inclusive Babi se a gente for parar para pensar essa mulher nem parece tão branca pela cor da foto pelo formato do cabelo dá para ver que ela já é um fruto da mestiçagem e no Brasil foi relativamente normal inclusive se ter escravos conseguindo sua liberdade comprando escravos você já leu alguma coisa sobre isso? já e é muito interessante porque existem visões equivocadas de ah, mas o escravo quando ele se torna livre ele quer ir lá e comprar outro escravo mas a gente esquece de contextualizar isso dentro da sociedade escravista brasileira então era como se fosse um pedágio para um mestiço ou para um ex-escravo entrar dentro da sociedade participar das regras dessa sociedade que inclui a escravização de outras pessoas então a gente precisa entender essa ideia da aceitação do escravo do ex-escravo do alforriado na sociedade e como que isso acaba contribuindo para a reprodução da lógica da escravidão até mesmo com pessoas que de alguma forma viveram diretamente como no caso dos alforriados ou indiretamente no caso dos seus antepassados não que não existisse solidariedade alguns casos até existiam como o caso do Chico Rei lá em Ouro Preto depois se alguém quiser pesquisar e tal mas de fato se a escravidão era algo legítimo pelas regras então que não houvesse problema nesse sentido de desintegrar o sistema falar nisso a gente não quis ficar enfatizando demais mas a violência é algo inerente à escravidão só eventualmente não entrando demais na questão de que a violência ela acontecia vamos colocar todos os dias para com os escravos que era a base a violência ela é quase como uma violência num campo de concentração nazista guardadas as proporções como um medo pelo terror da ideia do temor pelo castigo pelo açoite que de fato acontecia não é isso Fabi? A disciplina dos corpos a ideia de você disciplinar as pessoas através dessa docilização dos corpos da violência é muito pesado e é isso que acontecia seguindo para os dias de hoje manda brasa aí Fabi bom então agora eu queria fazer um erro com vocês para que a gente possa chegar na parte final dessa live onde nós vamos discutir este legado como o Celso disse lá no início da nossa live em 1888 nós vamos ver a abolição da escravidão esse é um processo que depois nós vamos abordar mais detalhadamente pode ficar tranquilo que teremos live falando sobre este processo em si abrangendo questões políticas ou seja num cenário mais amplo mas o que eu quero mostrar para vocês é que no momento em que a escravidão está sendo abolida no Brasil e na América de uma forma geral há um certo o Brasil e os Estados Unidos estiveram ali no final deste processo é um processo que ele começou no século XIX e ele vai se entender até o final do século XIX que ele tem uma característica muito importante esse processo acontece no momento onde surgem na Europa as tentativas teorias raciais aonde nós começamos a ver o desenvolvimento de pensamentos como o darwinismo social a ideia de que existem pessoas diferentes ou seja eles têm diferentes humanos e dentre esses diferentes humanos nós vamos ver uma visão preconceituosa de que os africanos estariam na base da sociedade seriam portanto inferiores essas ideias elas vão chegar ao Brasil como vão chegar em outros lugares na América e elas vão contribuir para que após o processo da abolição o negro não sofra um processo de inclusão social e econômica e política de forma adequada e aí lá no Sapiens na breve história da humanidade o Arara ele faz uma lógica ele constrói uma lógica muito interessante de que a escravidão portanto ela é um acontecimento histórico ocasional ou seja o homem que de alguma forma construiu esse legado da escravidão então essa ideia do ocasional é que é diferente de algo que o homem não teve controle não foi uma trajetória histórica que levou o controle dos brancos sobre os negros e isso começa na experiência da escravidão aqui na América de uma forma mais substancial e ganha novos contornos lá na experiência do imperialismo e isso vai acabar contribuindo a médio e longo prazo para a criação de leis discriminatórias e aí quando a gente pensa nas leis discriminatórias você tem que tomar um certo cuidado para não usar o argumento assim simplista mas o Brasil não viveu o apartheid ou por exemplo a questão dos Estados Unidos onde após a escravidão os negros não tinham direitos civis então nós não estamos falando de segmentação racial no Brasil isso é um mito porque a gente pode não ter tido esse tipo de diferenciação como nos Estados Unidos como na África do Sul mas nós temos por exemplo na nossa primeira constituição republicana e ao longo da história alguns elementos que denotam que o reconhecimento sociocultural dos afrodescendentes ele não é pleno vamos pensar nas perseguições que vão acontecer até a década de 30 isso só vai se transformar com Getúlio Vargas que também vai ser um papo para uma outra aula a ideia de que o candomblé a capoeira que eram expressões culturais dos afrodescendentes eram perseguidas então nós temos que entender que de alguma forma o Brasil também contribuiu com esse cenário e aí isso vai criando o que? uma separação a desigualdade ela vai ganhando contornos econômicos porque a gente tem que imaginar que século XIX século XX nós já estamos falando de uma sociedade que ela é organizada a partir do capitalismo e aí nós temos a pobreza a falta de instrução como um grande problema em relação a população negra que vem carregando esse legado da escravidão que é muito bem tratado também pelo pensador brasileiro Jessé de Souza que eu recomendo sua leitura existem muitos críticos em relação ao pensamento dele mas ele chega em questões muito importantes e seminais para entendimento desse legado da escravidão se você não dá oportunidade de transformação você consegue manter ao longo do tempo pós-abolição a ideia de que o trabalho subqualificado ou seja aquele que não demanda instrução ele está restrito a um grupo dentro da sociedade que remete a um passado escravista onde nós vamos ver a maioria negra com salários baixos vivendo de forma precária e isso leva também ao preconceito cultural e aí quando a gente fala desse preconceito cultural tem coisas muito interessantes eu não acompanho não gente mas a gente fica sabendo de tudo né a velha eu não faço isso não mas eu sei o que está acontecendo que é o caso do Big Brother esse ano onde nós temos o Babu que é um integrante negro e aí vem aquelas críticas o BBB o reflexo do Brasil você tem sempre a cota dos negros tem uma mulher negra um homem negro é a cota o resto do Brasil é gorinho e tudo mais tudo certo mas beleza o que acontece o Babu teve uma cena que eu vi que eu achei muito pesada ele tem um tente que é muito utilizado por pessoas que tem cabelo afro e aí uma menina chegou lá e falou assim de quem que é esse pente que negócio engraçado e criticou aquilo ali quando falou ah é do Babu aí ela tipo ah aquele cabelo vai pentear e meio que riu de forma sacástica sem ter a dimensão de que ela estava tratando o outro de uma outra perspectiva de uma outra realidade então é a hora que a gente vê que esse esqueminha do Arara é a hora que ele chega lá embaixo que ele fala do preconceito cultural é a hora que a gente vê realmente como que ele está completamente enraigado na nossa sociedade eu queria pedir aí o chefe nosso DJ para poder passar para o próximo slide que eu quero falar um pouco mais sobre essa questão do preconceito cultural quando a gente chega no início do século XX nós vamos começar a ter um pensamento racial sendo desenvolvido no Brasil e aí a gente então vai voltar nessa raiz de abolir o seu escravidão mas não aboliça o preconceito e não se promoveu a integração social nós temos alguns grupos como por exemplo nós temos um pesquisador o Nina Rodrigues conhece né Celso pedaço triste da nossa história porque ele acreditava que os negros eles tinham manchado a população brasileira por serem inferiores e que era preciso acabar com essa influência e há vários outros pensadores que vão desdobrar ideias parecidas e eu trouxe aqui uma visão que surgiu à época no início do século XX principalmente que é o João Batista Lacerda ele foi coordenador ele foi lá presidente coordenador não sei o nome exato ele foi o chefe do Museu Nacional ou seja isso para a época era um cargo importante para um instituto importante para pensar o Brasil e ele vai para um congresso internacional sobre raças olha para você ver o que que acontecia na comunidade científica daquela época e ele apresentou o trabalho sobre mestiços no Brasil e de acordo com esse trabalho a solução para que o Brasil evoluísse enquanto nação enquanto civilização era acabar com a presença dos negros na sociedade e ele traz uma previsão de que olha só que interessante esse trecho gente tomando como para a base do cálculo os algarismos correspondentes aos diagramas daqui a um século olha a previsão dele se os casamentos interraciais fossem estimulados nós teríamos uma proporção aonde os brancos seriam esmagadoramente a maioria da sociedade nós temos mestiços negróides olha o preconceito olha como que a construção da ideia da raça ela é perversa então o mestiço com uma cor escura ele é mestiço negróide indígenas e negro ou seja nós iríamos zerar o número de negros no Brasil e aí em contemporânea a essa situação nós temos aqui uma imagem do modesto que é a redenção de Kahn eu adoro essa imagem para trabalhar essa questão racial no Brasil porque nós temos aqui exatamente o que seria a ideia do branqueamento racial de um lado nós temos uma mulher negra que está pisando no chão de terra olhando para o céu como se estivesse louvando agradecendo agradecendo o que? a sua filha provavelmente que está sentada ao seu lado ela já não é negra como ela ou seja ela já é fruto dessa mestiçagem e ela está apontando para esse passado para uma criança que ainda é mais branca do que a mãe e ao lado nós temos o que seria o pai que seria então esse agente do processo de evolução da sociedade brasileira um homem branco lembrando que a época nós temos a chegada dos imigrantes europeus então nós podemos até pensar que ele pode parecer ali sei lá um imigrante talvez mas o fato é um homem branco calçado Celso falou da importância de se olhar sempre para os pés ele está calçado e ele está olhando para essa criança ou seja essa criança seria o fruto dessa redenção ou seja desse branqueamento da sociedade ela arrumou um bom casamento né o Babi e a mãe está ali até o terceiro e até hoje na roça principalmente você ainda tem algumas coisas parecidas com isso às vezes você vai levar lá para sua avó infelizmente o namorado ou a namorada nova a primeira coisa que se comenta é sobre a cor nossa arrumou um namorado escurinho ou uma namorada branca alguma coisa do tipo eu tenho uma história familiar muito triste a minha mãe passou um pouco por isso sabe assim meu pai depois de namorar uma lorona chegou com a minha mãe lá e a minha avó que era extremamente preconceita assim o que é isso você imagina isso eu estou falando década de 80 mas vamos lá é acontece e aí eu trouxe alguns dados para a gente entender que isso não é uma conversa qualquer nós estamos falando na prática vamos pensar o legado da escravidão no mercado de trabalho por quê? eu quero terminar essa live pensando aonde que o negro ou preto que essa é uma outra discussão importante como nós devemos denominá-los nós não vamos entrar nessa discussão mas é interessante já deixar esse né dessa pulquinha atrás da orelha onde que ele está na nossa sociedade nos cargos gerenciais é que eles não estão porque olha para você ver em 2018 a proporção nós temos uma proporção significativa de brancos ocupando cargos gerenciais em contraposição nós vamos ver que a taxa composta de subutilização vamos imaginar que subutilização aqui ó a soma das populações subocupadas por insuficiência de horas desocupada forçadamente desocupada né força de trabalho potencial ou seja nós estamos falando daquele grupo de pessoas que fazem trabalhos informais os famosos bicos ou seja nós temos ainda lembra daquela imagem do barbeiro lá na cidade cortando o cabelo de outro negro será que essas imagens elas estão fazendo parte do nosso passado ou do nosso presente né eu vou indicar uma música pra vocês do Chico Buar que chama Brejo da Cruz em que ele vai listando várias profissões em onde esses negros estão e aí é interessante que a gente começa a refletir mais o nosso cotidiano vamos lá o massa o massa babia lembrar ainda que assim existe espaço pro talentoso mas em geral são espaços pra divertir os brancos então desde o período colonial os músicos passando pra hoje os músicos ou o jogador de futebol então a gente vai entrar com esse processo de quando é pra divertir a população branca certamente você tem tem esse relato de músicos fantásticos no período colonial sendo eles inclusive escravos vendidos como escravos o próprio filme Doze Anos de Escravidão mostra que ele chegou onde ele chegou por causa da música por ser um violinista sim olha pra você ver que coisa importante e isso tem muito a ver com a própria cultura popular brasileira hoje diretamente enfim é o famoso o baile funk pra elite é um baile funk aqui na favela mas também pra outra hora taxa composta de subutilização segundo nível de instrução nós não temos o dado da diferença de instrução entre brancos e negros aqui mas nós temos algo que dá pra pincelar o que acontece nós temos então aqui a seguinte realidade nós estamos pensando que a expressa maior parte da população negra ela tem dificuldade de acesso a instrução formal a educação o mapa da violência que é um documento que eu recomendo a todos os estudantes ele traz cenários anuais de como nós temos uma concentração de uma população negra sem instrução ligada à violência muito latente isso é reflexo então de uma desigualdade de oportunidades vamos observar por exemplo essa desigualdade ela é mais ampla nos grupos sem instrução ou fundamental incompleto e no fundamental completo ou médio incompleto porque aí nós estamos dizendo não só que os negros eles ocupam mais postos de trabalho ou também podemos ler que provavelmente os brancos têm acesso ao ensino com maior facilidade então eles ocupam outros carros e a gente tem que pensar que essa questão da ocupação do negro na sociedade de onde ele aparece ele tem duas questões aqui que a gente precisa já pensar para finalizar Celso muda para próximo item que eu acho ele agora fundamental para a gente chamar a questão de quando esse negro ele aparece na sociedade essa questão da subutilização desse subemprego ou do trabalhador de terceira categoria ou categoria C o Jessed Souza ele chama de ralé brasileira e olha que interessante ele vai falar que a ralé somente ganha notoriedade na mídia quando associadas a oposição bandida e polícia e aí eu trouxe interessante aqui uma chamada do Cidade Alerta que é um tipo de programa muito popular no Brasil e triste porque ele é exatamente o reiterado preconceito no Brasil através da visão da violência onde nós temos aqui a Negra Lee que é uma cantora que dificilmente tem espaço na mídia para mostrar o seu trabalho mas que quando acontece um crime envolvendo o seu irmão ela ganha notoriedade o que que acontece será que é nessa hora que o negro importa então na hora que a Negra Lee ela tem um caso de assassinato que reitera esse lugar do negro na sociedade isso fala mais alto do que a própria produção artística dela e é um experimento social muito simples é só você pegar dois programas desse estilo e assistir não precisa assistir todo não dez minutinhos desse programa um dia o amor de Deus todo não não dez minutinhos para você ver exatamente essa oposição do bandido polícia isso acontece nos filmes vamos imaginar os filmes de grande sucesso onde essa população negra é colocada assim né você tem os Cidades de Deus os Tropas de Elite da Vida enfim e nós temos aqui um outro exemplo muito interessante ó gente ó tô ficando velha eu sou da época do Laços de Família 2000 quem tem mais de trinta e poucos aí ó tamo junto e eu achei essa imagem muito importante porque foi uma época em que eu era muito jovem ainda mas caiu uma ficha porque eu amava a Zilda que era empregada da Dona Helena que era a Vera Fischer ela era uma personagem fantástica cheia de recursos cômicos mas que ela só aparecia pra mostrar que ela estava submissa à vontade de sua patroa a Dona Helena e aí na casa nós temos duas lourinhas de um lado e a Zilda do outro e aí eu queria relembrar o seguinte essa novela é uma novela do ano 2000 será aí ó meninas que acompanham meninos que acompanham a novela que estão aqui vendo a live isso mudou porque eu não sou de acompanhar a novela não mas eu percebo que isso não mudou tanto o que mudou é que agora como temos essas cotas nós temos às vezes uns núcleos escolados de famílias negras bem sucedidas em uma novela ou outra mas é aquela história ou você vai colocar na oposição bandido polícia ou você coloca um negro no lugar de submissão e aí a gente vai já chegando no nosso último slide Celso vamos terminar soltando a bomba e sair correndo vamos bora e aí nós estamos hoje naquele momento histórico muito difícil muito difícil inclusive é uma coisa que a gente vem pensando como trabalhar isso nas lives trazendo mais informações mas de uma forma útil complementar e não simplesmente para reiterar a revolta que muitos temos em relação às coisas que estão acontecendo nós temos aqui um movimento pró-abertura do comércio que chegou até mesmo a ser incentivado pelo governo que foi obrigado pela justiça retirar a campanha da campanha sobrou esse meme que foi feito que a ideia do Brasil não pode parar essa obra do Debré ela é genial porque ela mostra essa estrutura do negro servindo ao branco na sociedade colonial e aí quando você coloca o slogan do governo em cima o Brasil não pode parar você está botando o senhor desses escravos dizendo isso tal qual você pode observar na carreata em prol da abertura das empresas para funcionamento para evitar a maior recessão da história então você convoca para uma carreata mas o trabalhador que está passando fome que vai ter muita dificuldade de sobreviver na quarentena ele tem necessariamente o carro para ir para a carreata porque a carreata deixa claro aqui ó tomem precauções e não saiam dos carros ou seja será que nós estamos diante de um momento onde essa hierarquia social construída onde a ralé brasileira ela continua sendo tratada como escrava apesar de nós não termos relações de dominação tal qual no período colonial e no império mas que as relações imagéticas de poder elas permanecem de alguma forma implícitas então esse Brasil que não pode parar é o Brasil do empresário que vai permanecer em quarentena em casa mas que talvez vai botar os seus funcionários para pegar o transporte público e voltar a trabalhar será que então a gente não consegue enxergar no que acontece hoje um pouco desse legado da escravidão Celso? Pois é é basicamente por isso que a gente propôs a live eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer agora é terminar com essa live vamos colocar assim deixando a questão em aberto para cada um poder trocar ideia deixar os comentários aqui embaixo vamos ver o que que isso sustenta de ideias né não? beleza galera foi bom de conversar trabalhando pra cacete nesses dias de quarentena mas enfim prazer mais uma vez trocar ideia com você beijo abraço beijo beijo todo mundo gente obrigada pela audiência aqui deixa eu fazer uma última coisa quem acompanhou até o final indica pra um colega indica pra um amigo que as lives estão sendo feitas com muito carinho gente obrigada pela participação beijos e aí